E aí galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo aí do nosso canal, né? Hoje eu estou, primeiro dia do curso com o Renan Lopes, com o estúdio do áudio, né? Aumentando o meu conhecimento, absorvendo muita coisa boa. Então hoje tem muita coisa boa para absorver. Eu não vou conseguir gravar para vocês, claro que não, o curso do amigo Renan Lopes e do Rodrigo Flores lá. Até porque também é em delicadeza, né? Já que ele vem do curso, eu jamais vou gravar para trazer aqui. Mas claro, vou trazer a minha noção de entendimento. Eu vou explicar para vocês o que eu aprendi, o que eu entendi. Vou dizer para vocês como é o curso, que com certeza é padrão FIFA. E vou também indicar para vocês o curso, né? Que ele também vende o curso online. Eu estou fazendo presencial, já que ele veio na minha cidade. Eu estou aproveitando essa oportunidade de aprender muito mais com esse mestre aí, que é o Renan Lopes e com o Rodrigo Flores aí. Tá? Muito obrigado, meu amigo aí, Luciano, aqui de Feira de Santana, né? Que trouxe os caras aí para dar esse curso e que está me ajudando muito aí. Muito obrigado, meu amigo Luciano Mendiscar. Um abraço e vamos que vamos, né? Se eu conseguir gravar alguma coisa aí, eu vou botando para vocês. Se não, eu trago aqui para vocês um pouquinho de como foi, tá? Tamo junto e eu estou querendo também trazer nos vídeos aí uma parte mais técnica do produto, fazer a minha bancada de teste, tudo certinho. Isso vai me ajudar muito, tá, galera? Então, tamo junto, um abração e segue o vídeo. Ó, galera, zona ativa aqui. Só não vou gravar o curso, que é antiético, mas já estamos aqui, já estamos aqui. Ó a cara do elemento aí, ó. Sente-se do grau. Pode, Sente. Ó. Vamos que vá. Vamos estar ali, vamos estar ali. Olha o lançamento da montadeiras. Branca e amarela. 20,22. 15,19. 15,20. 20,15. Um ano que você gosta, ele está consumindo. Ele vem. Aí, a noite, você não. Então, a consciência da minha cabeça, a gente vai falar. Se eu, pra você, pra mim, bebe, deixa eu te falar. Um tipo de mundo, tu vai ter que capturar. Se tu não me apressentar. Ah, galera, tô saindo daqui agora hoje, oito horas da noite, top, top, curso top, padrão FIFA, o homem tem uma didática foda, se vocês quiserem fazer o curso, se tiver com dúvida, podem fazer sem medo Que vocês vão entender, tá? Eu tinha muita dificuldade com lei de homens, né? Etc E ele sabe explicar muito bem, né? Lei de homens e tal O delay também, eu tinha muita complexidade com o delay, e tirou muito das minhas dúvidas, né? Então, num próximo vídeo, eu explico pra vocês que hoje é o primeiro dia, né? Amanhã tem o segundo dia e tem o terceiro dia ainda Então fiquem ligados aí que eu vou estar sempre postando aí, falando com vocês